Olá, boa tarde! Está no ar mais uma edição do NIT Notícias. E o Shopping Grátis segue funcionando a todo vapor. Inaugurado no último dia 10 de março, o Shopping Grátis já é parado obrigatória para alunos e colaboradores da UNIT. A iniciativa partiu do próprio reitor. Todos nós temos alguma coisa em casa que não nos serve mais e está ocupando espaço. Mas aquela coisa poderá ser importante para outra pessoa. Então nós trouxemos a ideia para cá, ela foi aceita, nós divulgamos, os alunos estão participando e eu estou encantado com o sucesso da iniciativa. Eu espero que esse sucesso daqui a gente possa ter ele no centro da cidade. A novidade, claro, agradou muita gente que quis conferir de perto todos os produtos disponíveis para a troca. O que eu achei interessante foi a iniciativa da troca e da falta de consumismo das pessoas de ao invés de comprar e só ficar com o seu bem material e você simplesmente chegar e doar para outra pessoa que pode querer e está precisando de uma coisa que ela achou legal e que quis daqui. Eu trouxe livros e DVDs que já não tinha mais 70 e a roupa também que já não tinha mais 70 e para trocar. É legal dos livros. Essa intenção de nós estarmos estimulando a comunidade acadêmica vale frisar, que a priori nós estaremos atendendo apenas a alunos, professores e colaboradores a estarem fazendo suas doações, olhando em casa tudo aquilo que já não lhe serve mais mas que está em bom estado e que pode estar sendo utilizado por outras pessoas. Volto a dizer, praticando a cultura do desapego. A dinâmica aqui no Shopping Grátis é bem simples. Basta você trazer qualquer peça em bom estado de conservação que você vai poder levar para casa desde sapatos, tênis, roupas e até mesmo livros. Tudo à sua escolha. O Shopping Grátis da Unite funciona no campus Aracaju Farolândia, ao lado da gráfica Gutenberg. De segunda a sexta-feira, das nove da manhã ao meio-dia e das duas da tarde até sete e meia da noite. Mês da Mulher comemorado com o cinema. Considerado como a sétima arte, o cinema em Sergipe não para. As produções com direção feminina têm crescido cada vez mais. A prova disso foi a segunda Mostra Mulheres na Direção, promovido pelo Núcleo de Produção Digital Orlando Vieira. É oportunizar mesmo, é dar espaço para a mulher, para as sergipanas, para o cinema nacional, para o cinema brasileiro. A proposta do evento é promover as produções cinematográficas de diretoras sergipanas e brasileiras, no cenário audiovisual e com temática feminina. A gente está com uma produção realmente crescente. As mulheres estão aí dirigindo, produzindo, nesse último edital da Seculti que teve também. A gente teve três projetos de mulheres que foram contemplados, o da Carol do Mendonça, o meu, da Gabriela Caldas. Então, as mulheres são realmente protagonistas, não só no cinema, como enfim. Na parte, na área cultural como um todo, acho que a gente está conseguindo ocupar o nosso espaço. Dirigido por Fernanda Almeida, Jardim conta a história do Conjunto Habitacional, situado na cidade de Nossa Senhora do Socorro. Quando criança, eu não percebi as dificuldades que tínhamos, com a violência, com o preconceito. Apesar de todos os problemas, eu sei que aqui é o meu lugar. Eu sinto um amor pelo filme, por documentar a comunidade que eu moro, que é o Conjunto Jardim, documentar as pessoas que moram lá, mostrar a realidade do que é ser morador do Conjunto Jardim, a vivência do dia a dia, as questões de preconceito, de violência, a questão religiosa do Conjunto, que é muito interessante, que eu sempre vislumbrei e acho linda, sabe? Essa diversidade de religiões. E a questão do pertencimento, de amar tanto o Conjunto Jardim, sabe? De, apesar de todas as dificuldades, você almejar que o Conjunto cresça, que a gente continue crescendo, desenvolvendo, que o jardim se torne uma flor, um jardim, um canteiro imenso de flores. E, sabe, estudar cinema, eu já não sou mais estudante, mas vou continuar estudando. É isso, é você documentar a realidade. O NIT Notícias termina agora. Uma boa tarde pra você e até amanhã. Quando o assunto é a conquista de uma vida melhor para você e para a sua família, a graduação à distância, o NIT, é a melhor opção. Com mensalidades super acessíveis, condições especiais para matrícula e um programa de carreiras dedicado a colocar você no mercado de trabalho. Só não melhora a de vida quem não quer. Tome uma atitude, ligue agora e torne-se a melhor versão de si mesmo. Graduação à distância, o NIT. Acredite em você. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti